O crescimento do universo da eletrificação pode colocar um fim na produção dos veículos movidos a motores a combustão? João Anacleto do canal A Roda tem a resposta. Grande Alex Rufo, muito prazer mais uma vez participar aqui do Láquinas da Pan e vir num lugar bem especial para te contar o que eu acho ainda do futuro dos carros a combustão. Eu acho que é mais futuro do que muita gente pensa. Eu acredito que os carros elétricos ainda vão ser durante algum tempo, um bom tempo, para uma elite mais abastada e eu acho que o carro a combustão combinado com o elétrico ainda tem muito chão pela frente e ainda foi muito pouco explorado no Brasil. Se você pensar que a gente ainda não tem nenhuma fábrica mesmo de baterias, que os conjuntos híbridos junto com o motor a combustão e elétrico ainda são em boa parte importados, a nossa indústria tem um caminho muito grande a percorrer. E também tem a questão do etanol, que é um combustível que para a gente é muito fácil, né? Está sempre em qualquer posto de combustível que você vai, você encontra. É produzido aqui e pode ser até massificado, né? Pode ser que nos tornemos no futuro a Arábia Saudita Verde, que muita gente queria quando lançou o programa Proálcool lá nos anos 70. Carros movidos a etanol com eletricidade podem ser ainda menos poluentes, tanto no processo de produção quanto durante a vida útil do carro, do que os carros 100% elétricos. Se o problema é ambiental, a solução pode passar por aí. E é sempre bom lembrar, quem ainda vive nessa bolha dos carros elétricos, que o Brasil é mais o Mato Grosso, o Tocantins, do que São Paulo, né? E o Brasil não é um grande Itaim Bibi. É ruim, acha lugar para carregar, autonomias ainda baixas pelas grandes distâncias que o brasileiro costuma percorrer, ou no dia a dia, ou nas férias, enfim. Ainda precisamos de uma evolução para o nosso país. E a solução pode ser que esteja aqui dentro. Valeu!